É de facto preciso lembrar que estamos num país onde o número de pessoas que procura ajuda para simplesmente comer aumentam entre 20% a 30% em apenas 3 anos. A igreja e os centros de atendimento não conseguem dar resposta a tantos pedidos. 1, 2, 3, bem-vindo de Portugal, país conhecido pela pobreza social. O que está mal? Por vezes torna-se fatal, famílias desesperadas que não vivem sempre mal. Agora crises financeiras, banho e fim a qualquer rico, vejo cargas no sanita, amanhã só no apenico. Vive-se na miséria, com maiorais cheios de naco, o povo que se foda, que para eles é cheio o prato. Cada canto no país, chora-se por necessidades, enquanto o rico vive à toa, o pobre vive dificuldades. Me adianta, mano, estudar para ver se cresço, hoje tudo para a doutora, amanhã estou no mini preço. Vais à luz do trabalho, és bom e sério e respeitado, mas és pobre, és de bairro, és logo discriminado. Vais-te vivendo desta maneira, sem resultados de mudança, na bancada vocês falam, mas na rua vê-se a desgrada. O país está a morrer, assim não dá para viver, salários é só descer, pobreza está a descer. Vem-vindo ao mundo real, onde quem reina é o mal, economia infernal, isto é Portugal fatal. Vão nos confidenciais, atrasos salariais, deixam a população preocupada com os demais. A normalidade é fraude e a conspiração interna, tem amor ao meu país, mas vergonha de quem governa. Subir ao IVA e baixar o décimo terceiro mês, deixa o povo português, com dilemas e porquês. Enquanto tantos sonham com aumentos no salário, só lhes é aumentada a carga de trabalho diário. Deixam homens ainda surdos, dando asas a perigos, e castigam inocentes por crimes não cometidos. Crianças são criadas sem um pingo de afeto, em famílias alojadas à procura de um técnico. Enquanto governantes vivem com 10 mil mensais, e dizem que isso não chega para os seus bens essenciais. É a realidade mórbida e fatal, de um país em queda livre, cujo nome é Portugal. O país está a morrer, assim não dá para viver, salários é só descer, pobreza está a crescer. Vem vir ao mundo real, onde quem reina é o mal, economia infernal, isto é Portugal fatal. Há poucas coisas que me façam ficar feliz. Há poucas coisas que me façam ficar feliz.